Só pra avisar que amanhã eu vou começar a gravar vídeo no meu novo canal que é falando sobre animais extintos Vou dar spoiler, vai ser sobre o Axolot e a extinção Eu quis falar extintos não, o Axolot é o mais... É, isso só foi um aviso mesmo E... Tá de boa Mesmo que isso só tenha um inscrito que eu que se inscrevi, né? Nesse canal, né? Tá de boa, eu vou pular até aí três Então é isso É, vocês devem estar pensando Porque a gente tá em um lugar diferente A gente tá salitre Porque aquele lugar lá que eu falei do... Do Og era... Lá no Crato Que a gente comprou, eu acho, numa feira Feira não, né? Com os barracos, ele é pra comer Certo, mas... Viajando Do... Eu não vou pra lá, né? Pra cá e depois nós fomos pro Crato Por que eu fico fazendo assim? Que cara foi? Eu não fico com a... Ai, tá, pega pra jogar Isso não foi nada, tá? É... A gente tá descarregando Então, tchau! Falou! Se inscreva no canal, por favor E deixa um like Tchau! Não, não Hoje vai ser Uma coisa diferente Rápido! Rápido e fácil! Tchau! Tchau!